Olá, está no ar mais uma edição de nosso programa Tempos Noventos e neles teremos como tema Os Brasileiros que Fizeram História. Falaremos um pouquinho de arte, literatura e música. Achamos algumas entrevistas bem antigas de Oswald de Andrade e Tassila do Amaral. Temos também uma entrevista inédita com Renato Russo e Legião Urbana, falando um pouquinho da banda e cantando algumas músicas. Então, vamos aos comerciais, logo após voltamos com as nossas entrevistas. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Florato. Transforme o mundo à sua volta. Olá, na entrevista de hoje teremos ilustríssimos convidados Oswald de Andrade e Tassila do Amaral. Olá, Oswald. Olá. Olá, Tassila. Olá. É um prazer ter você aqui na nossa entrevista. Prazer é nosso. Olá, Tassila do Amaral. Então, vamos às perguntas. Fala-nos um pouco sobre a Semana de 1922. Bom, foi uma semana que a gente apresentou o Modernismo. Mas o que seria o Modernismo? Seria a nossa própria arte brasileira. Porque o Brasil nunca teve o seu próprio movimento artístico. Ele sempre imitou as vanguardas europeias. Então, decidimos criar a nossa própria arte. E foi apresentado em 1922. Escolhemos o ano de 1922, por causa que seria 100 anos após a interferência. E quais foram os organizadores? Ficamos conhecidos como o Grupo dos Cincos, que era composto por mim, Mário de Andrade, Menotti de la Prit, Anitta Malfatti e minha dois chamada Tassila do Amaral. E os boatos que surgiram que você foi falar com o Papa? Não são boatos. Isso aconteceu mesmo. Eu fui pedir a anulação do casamento dela. Ela era casada antes de se casar aqui. Muito bom. E por que Paris? Então, eu tenho uma grande influência francesa na minha vida. A minha primeira maestra, ela era parisciense. A minha mãe, ela cantava muito em francês. Meu pai recitava muitos poemas em francês. Então, eu tenho essa influência e sinto que Paris é como se fosse a minha segunda casa. Um lugar que eu sinto muito bem. E que lá também nós temos bastante amigos, que são pintores, escultores e propriedades também, né? Propriedades, sim. E o movimento antropófano? Isso foi uma parceria entre eu e ela. Eu criei o texto e ela a ilustração. Que foi a obra O Abaporu, que significa o Pinto de Guarani, o homem que come carne humana. Que isso que o movimento antropófago tentou fazer. Que era digerir as influências estrangeiras dentro do Brasil para mostrar a nossa arte brasileira. Pegar o que há de melhor das vanguardas eurovéias, fazer com o Brasil e adaptar o nosso cotidiano. Que seria os índios e os negros. Nossa raiz. E para terminar, fala um pouco sobre o casamento de vocês. Está maravilhoso. Muito bom. Apesar de ter pouco tempo que a gente se casou, a gente casou dois anos atrás. Viajamos bastante, então estamos no dia de novo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Por favor. E essa foi a nossa entrevista com Tassila D'Amaral e Oswald de Andrade. Bem, essa foi a nossa entrevista com Oswald de Andrade e Tassila D'Amaral falando sobre arte e literatura. Chega, 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 chega. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de homem. Se você quiser que sua roupa fique branquinha, cheirosinha, bonitinha. Tá, porra, Susan. Use homem. Ele sim é o cara. Olá, estamos aqui hoje com o Legião Lula. E eles estarão nos contando um pouco mais sobre a sua trajetória. Olá, Legião. Olá, Lula. Então, Renato, contemos mais sobre a trajetória do Legião. É o Legião meio que uma ideia de trazer mais musicalidade para Brasília. A gente comente a música para os jovens aqui no Brasil. Iniciamos o nosso primeiro show em parte de uma. E em 82. E o que ocasião ficou saída da portada? Foi uma briga que eu tive com o Feleno. Após o show que eu esqueci a letra. E ele jogou em uma bateta. E fazemos a... Cantarmos as mãos. Vai, filhos. Vamos lá, vai, filhos. Vamos lá. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que ia acontecer. Ela se jogou na janela. Do que plantar nada é fácil de entender. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo. Estou com medo de um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Estátuas e cofres e paredes pintadas. 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 de folha do mundo, são meus filhos que tomam conta de mim, eu moro como a minha mãe, mas meu pai vem me visitar, eu moro na rua, não tem ninguém, eu moro em qualquer lugar, não deixe, amorei em tanta casa que nem me lembro mais, eu moro com meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse a mãe, porque se você parar pra pensar, na verdade não vai, sou uma gota d'água, sou um grão de areia, você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais, você pula seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, o que você vai ser, quando você crescer. Mais um. Mais uma vez eu sei, escuridão já vem pior, E noite é ser gente sã, espera que o sol já vem, está do mesmo lado que você, mas deve estar do lado de lá, tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente, vejo a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende, se você quiser alguém, quem confia, confia em si mesmo, quem acredita sempre alcança. Mas é claro que um só para amanhã, mais uma vez eu sei, escuridão já vem pior, Onde noite é ser gente sã, espera que o sol já vem, nunca perdido aquilo, vale a pena acreditar no sonho que esse tempo, porque seus planos nunca vão dar certo, porque você nunca vai ser alguém, tem gente enganando a gente, vejo a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende, se você quiser alguém, quem confia, confia em si mesmo, quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança Bem, essas foram nossas entrevistas Espero que todos tenham gostado E tenham aprendido um pouquinho mais Sobre a cultura brasileira Então, até o próximo programa Tchau Tchau